Orochi Chega aí, Chirosa. Pra cima. Meu mano Flávio. Cara, como é que tá? Porra, tamo junto, meu mano. Rosa, esqueça. Pra cima. Tá bem, cara? Porra, tranquilão. Tá feliz? Dá um sorriso aí. É melhor agora, tamo junto, rapaziada aí. Multishow, TVZ. Pra cima. Ó, cê tá ligado que com um monte tu chega, a tropa fica nervosa quando te vê, tem muita admiração pelo seu trabalho. Como é que cê se sente? Passa a visão. Ué, mano, é foda, né? Quando nós chegamos nesse nível de se tornar referência. Fala, não, cara. Foi, mano. Quando nós chegamos nesse nível de se tornar referência pro outro, assim, mas eu quis dizer no lado positivo. Eu sei, eu sei. Tipo assim, quando nós se torna referência, por mais que a gente tem que, às vezes, se abdicar de várias paradas, também é bom que a gente vai dando o caminho pra várias pessoas que, às vezes, não sabem qual que é o melhor caminho, tá ligado? Então, a responsa é que nós conseguimos carregar. Ouro. Ó, pega a visão. Teu terceiro álbum tá na área, Vida Cara. É um álbum grande, com 26 músicas, um monte de artista brava participando. Quanto tempo tu levou produzindo o disco Vida Cara? Passa a visão. Mano, Vida Cara demorou muito. Na real, tipo, tem música de vários anos ali, tá ligado? Então, o Vida Cara foi sendo trabalhado durante vários anos. Só que nesse último ano que foi que ele saiu, foi uma parada que ocorreu um pouco contra o tempo ali, pra fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Mas, na verdade, tem música de dois anos atrás. Então, foi uma parada que, gradativamente, nós foi fazendo, tá ligado? Uhum. Aos poucos. Mas, também, foi um desafio, porque nem todo mundo trabalha essa quantidade de track, tá ligado? Então, conversei pra caralho antes de nós soltar, e foi uma parada, tipo assim, um desafio, né? Porque, não é... Nego não tem costume de fazer muita música assim no Brasil. E tu ainda vai soltar o Deluxe agora, né? Agora vai sair o Deluxe aí, dia 5 de outubro, na pista Vida Cara Deluxe. Quantas faixas? Dez faixinhas só pra... Ou seja, 36 faixas num disco. Exatamente. O cara tá pique Drake, os caras lá de fora não é preto. Ah, faz sim, mano. Com esse cordão aí, preto, com outras gramas. O que te levou a levar a fazer um cordão desse tamanho? Mano, é nossa inspiração aí, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu queria que o álbum tivesse uma... um item que se tornasse um ícone pra representar ele. E como a gente se amarra em joia, você também, pô, não fica... É? Não perde tempo, nós se amarra, então... Falei, pô, vou eternizar o nome do álbum num pingente, sacou? Primeira joia de milhão aí, da cena aí, ó. Brabo. Salve de palmas pro cordão do Orochi, mano. Vem vindo ao Little Cast, tá ligado? Agora, mano, vai falar pra rapaziada do dicionário dos Cria. Pegou a visão? Vou falar a gíria pra tu e tu vai ter que explicar pra rapaziada o que que significa as gírias, tá ligado? As gírias. Eu vou falar assim, três gírias pra tu e tu como? Tem que explicar pra rapaziada lá o que que significa essa gíria, qual ocasião tu usa, dá exemplo. Aham, que o nego ouve muitas vezes e mais vezes não entende. É, vem, nem sabe o que que tá falando. Aham. Então vai lá então. Casca grossa. Casca grossa. Casca grossa. O cara casca grossa, mano, é aquele cara que tipo assim, é brabo, tá ligado, mano? Ele é casca grossa, entendeu? Ele é brabo. Ou também você pode usar essa gíria em outro termo. Por exemplo, aconteceu uma situação que tá, pô, pesada, tá tipo assim, difícil, pô, essa situação casca tá grossa. Então tipo assim, ou... Porque é aquilo, aquelas gírias tu pode usar de várias formas, né? Casca grossa também é uma pessoa que dificulta muitas coisas de acontecer. Pô, tá casca grossíssima. Pão duro também pode ser chamado de casca grossa. O cara quer pão duro. Ali, casca grossa, mano. É. É uma gíria que tem vários sentidos, tá ligado? Marolar. Marolar, pra quem não sabe... Marolar é a cara do Orocho. Bora pra cara dele e... Vou ter que tatuar essa palavra no corpo, filho. Vai, explica. Marolar é aquilo que nós gostamos muito de fazer. Nós gostamos de marolar, tirar uma onda, tá ligado? Porque muita gente às vezes acha que a marola é outra coisa, mas na verdade não. A marola é você tirar onda, a marola é você... Tipo assim, fazer aquilo que tu gosta de fazer, tirar tua onda com as pessoas que tu gosta. Essa é a tua marola, teu momento de lazer, tá ligado? É isso. Teu momento ali, pô, tua marola, teu momento, tá ligado? Tonteando. Tonteando? Tonteando é o que várias pessoas tentam fazer com nós. Tenta tontear nossa cabeça, deixar nossa mente tonta, tá ligado? Aquele cara tonteador é aquele pela saco chatão que fica, entendeu? Teu tonteando e... Falando pra cacete no teu ouvido. É aquele chato, é aquele tonteador. Esse é o cara que tonteia, entendeu? Ou a mulher que tonteia. Então, tipo assim... Tonteado é isso. Quando você tá tonteado, você tá... Tonteado. É, não tem nem... Aulas. 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 Porra, tirou onda. Deu aulas, entendeu? Tá de parabéns. Exatamente. Deu aulas, tá de parabéns. Qual você deu aulas de ter vindo aqui hoje? Pô, e tu deu... Deixou forte. Tamo junto. E tu deu aula no carro, na joia, entendeu? Tirou onda, pegou uma aquisição maneira. Pô, deu aulas. Entendeu? É isso aí. É isso. Quando tu entendeu que tu levava jeito pra rima? Pô, mano, então... No início, eu tinha muito medo de ir pra batalha de rap. Eu tinha muito receio, tá ligado? Aí eu demorei muito pra pegar a confiança. Fiquei o maior tempão indo pra roda, vendo os caras fazendo batalha. Eu ficava ali naquela, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí teve um dia que eu perdi o medo. Fui pra dentro. Aí as coisas começaram a clarear na primeira vez. E como que tu era assim na batalha de rima? Tu era tranquilão? Ou, tipo, tu já chegava como? Cheio de marra mesmo, confiantesão, passa a visão? Eu vi o teu vídeo. É, eu sempre... Ah, você é bom, cara. Eu sempre fui muito de, tipo assim... Tentar levar a parada pra um lado mais... Como é que eu posso dizer? Descontraído, assim. Eu te achava muito debochado. É, pro deboche e tal. Eu tentava levar a batalha de rap pro lado da descontraída e tal. Por mais que fosse uma batalha de sangue, né? Uma parada séria ali, uma competição assim, eu tentava ser descontraído ao máximo. Tentar pegar aquele clima tenso, aquele sentimento todo, aquele piso e transformar na parada mais descontraída. E ao mesmo tempo nas linhas de sangue dentro do lance da batalha de sangue. E aí...